Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao canal Conta e Cria. No vídeo de hoje iremos ver o resumo do livro A Tulipa Negra, do prestigiadíssimo escritor Alexandre Dumas. E então, sem mais delongas, que inicie a história! No sul da Holanda, havia uma cidade muito bonita e alegre, chamada Torpreche. Numa casa grande e bonita, morava um jovem médico. Seu nome era Cornelius van Barley. A casa tinha sido de seu avô e de seu pai, antigos comerciantes que sempre ganharam muito dinheiro, e eles eram muito respeitados na cidade. Com a morte recente do pai, van Barley sentia-se muito triste, pois amava-o demais. E agora, o que ele iria fazer sozinho numa casa tão grande e com tanta fortuna? Teria de encontrar a felicidade em algum lugar ou em alguma coisa. Nessa época, a Holanda valorizava o cultivo de tulipas. Então, ele resolveu que dedicaria todo o seu tempo e dinheiro nessas belas flores. Van Barley trazia para o seu jardim as melhores terras. Sem dúvida, ele tinha se transformado em um verdadeiro plantador de tulipas. Suas tulipas eram as mais belas da região. Van Barley tinha um vizinho. Seu nome era Isaac Boxtel, que também era plantador de tulipas. Por causa da grande repercussão que tinha o jardim de Van Barley, Boxtel resolveu espioná-lo. Num belo dia, Boxtel, que sempre estava vigiando Van Barley, viu alguém entrando na casa. E não demorou muito tempo para saber quem era. Era o senhor Dewitt, padrinho de Van Barley, importante político da época. Dewitt estava entregando um misterioso pacote a Van Barley. Seu padrinho parecia muito aflito e preocupado. Van Barley nem se importou com o pacote. Não teve nem a curiosidade de abri-lo. Por causa do estranho comportamento do político, Boxtel desconfiou que aquilo poderia ser algo muito secreto. Logo, foi correndo contar tudo o que havia presenciado para a polícia. Assim que os policiais chegaram na casa, o senhor Dewitt foi executado. E Van Barley foi preso com sentença de morte, pois no pacote havia cartas de paz com a França. Mas o governo holandês queria guerra. Van Barley estava muito arrasado. Mas logo se lembrou de algo. Havia escondido três bulbos de tulipa negra entre as suas roupas. E logo tirou os três bulbos. Olhou com carinho, já pensando onde poderia escondê-las. Mas lembrou-se que estava em uma cela. As flores não teriam água, solo e luz solar suficiente para crescer. O carcereiro da prisão se chamava Grifo. Ele era um homem raivoso e bruto. Geralmente maltratava os prisioneiros. Rosa era filha do carcereiro. Ao contrário do pai, era uma moça gentil, doce e muito linda. Rosa ajudava o pai no trabalho. Um dia, Van Barley conheceu Rosa. Logo se tornaram amigos. Claro, sem Grifo saber. Secretamente, Van Barley tirou os três bulbos e mostrou-os para Rosa. Diz-se para Rosa que o primeiro bulbo, ela plantaria em um vaso. O segundo bulbo, ele mesmo tentaria plantar dentro da cela. E o terceiro estaria guardado para uma emergência. Ah, você deve estar se perguntando. Uai, como ele plantaria a flor se daqui uns dias ele morreria? Então, deixa eu te explicar. No dia do julgamento, o príncipe Guilherme de Orange teve compaixão de Van Barley. E acreditou na inocência dele. Portanto, viveria. Mas, como prisioneiro pelo resto da vida. Continuando, Van Barley disse também sobre a associação Hortírcula de Harlem, que promoveria o concurso em busca da tulipa negra. E quem conseguisse, ganharia um prêmio de 100 mil florins. Florins era o dinheiro da época. Mas, para isso, era necessário escrever um comunicado ao presidente da associação, para poder garantir o prêmio. Van Barley escreveu a carta. Van Barley novamente estava triste. Mas, desta vez, foi porque o carcereiro tirou de suas mãos a tulipa que estava sendo cuidada por ele. Grifo jogou o pequeno bulbo no chão e pulou em cima para esmagá-lo. Claramente, Van Barley estava muito triste por causa de sua pequena tulipa ter sido esmagada. Mas, Rosa sempre trazia notícias das outras duas tulipas. A primeira estava crescendo lindamente e a segunda estava guardada. Mas, de alguma forma, Boxtel sabia que Van Barley estava preso naquela prisão. E também sabia que Rosa estava com dois bulbos. Em uma manhã, Rosa havia saído para entregar a carta ao mensageiro. A carta que Van Barley tinha escrito, pois a tulipa que ela estava plantando, cuidando desde o início, havia crescido e desabrochado uma linda tulipa negra, sem mancha nenhuma, perfeitamente negra. Boxtel sabia que ela havia saído. Então, não perdeu a chance de entrar no quarto de Rosa e encontrou a tulipa e roubou-a. Assim que Rosa entrou em seu quarto, percebeu que a tulipa não estava mais lá. E já sabia quem tinha roubado. Boxtel, ela sempre desconfiava dele. Do interesse em quanto a tulipa negra que ela estava cuidando. Pensando em tudo isso, foi correndo para a associação Hortícola, onde estava o presidente da associação, Worsenstein, o príncipe Guilherme de Orange e, provavelmente, Isaac Boxtel. Chorando, Rosa contou tudo o que acontecera nesses três meses, tudo o que ela fizera e que havia sofrido. Falou do primeiro bobo, esmagado pela crueldade de seu pai. Do desespero do prisioneiro, de como ele quis morrer de fome porque não tinha mais notícias de sua tulipa. De sua alegria e, finalmente, do desespero dos dois, tendo em vista a tulipa negra florescer e, logo em seguida, ser roubada. O senhor Worsenstein e o príncipe Guilherme de Orange começaram a acreditar em Rosa. E adivinha quem entra na sala do rei? Sim, Boxtel. Entrava anunciando que havia plantado uma tulipa negra, portanto, merecia o prêmio. Quando Wors olhou quem estava falando, viu que era Boxtel e disse que tinha sido ele, o ladrão de sua tulipa. E, com provas concretas, Rosa provou que a tulipa era sua. Também conseguiu provar a inocência de Van Barley, por meio de uma carta que o senhor Dewitt havia escrito para ele. Feliz e juntos, Van Barley não era mais preso e poderia livremente ficar com a sua tulipa negra e rosa. Não foi necessário o rei pedir aos seus guardas que levassem Boxtel como prisioneiro, porque, assim que Boxtel viu tudo o que acabara de acontecer, ficou tão apavorado que caiu duro no chão. Rosa e Van Barley se casaram e tiveram dois filhos. A vida de Van Barley agora estava voltada para a felicidade de seus filhos, de sua esposa e de suas tulipas. Tão, tão, tão! Fim de nossa história. Oi, oi! Se você chegou aqui no final do vídeo, quer dizer que você gostou. Então, deixe o seu curtinho e se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades. Ah, se você tem algum livro que você gostou tanto da história e queria vê-lo animado, deixe nos comentários. ou se você tem alguma atividade ou trabalho que você queria ver um resumo, deixe nos comentários também, tá certo? Eu vou escolher os mais votados. Então, até a próxima!